Bom, fazendo um vídeo rápido aqui do 3116, do Manacaz 116, entrando aqui no flat, a cama já está arrumada, os controles ficam ali, vizinha essa poltrona super confortável, tem televisão, um espelho aqui no armário, ar-condicionado, uma visão bem bonita aqui da piscina, das montanhas, de um lado para o outro, voltando aqui, mostrando a visão aqui, como eu falei, a poltrona, decoração aqui, tudo, toda a skinny, a mini cozinha, micro-ondas, cup-top, tem um frigobar, forne elétrico, banheiro bem confortável, uma ducha maravilhosa, isso aí, flat 116 do Manacaz.